E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu vou estar ensinando pra vocês aqui hoje uma técnica de desenho que ela ajuda você a conseguir desenhar o rosto do seu personagem em diversos ângulos. O nome dela é Método Loomis. Ela é originada do autor e ilustrador americano William Andrew Loomis. Acho que é assim que pronuncia. Ele fez diversos livros, escreveu diversos livros, onde ele ensinava técnicas de desenho, assim como essa, voltada mais pro realismo. Só que a gente consegue usar, dar uma adaptada nela, pra usar pra poder fazer desenhos de animes também. Beleza? Bom, essa técnica, ela consiste em você fazer uma esfera. Eu já deixei a minha pronta aqui pra gente agilizar. E você vai fazer nela dois riscos. Um horizontal e um vertical. Esses dois riscos são extremamente importantes, pois eles vão definir um ângulo no qual o rosto do personagem vai estar virado. Você vai se olhando pra cima, pra baixo, pro lado, e por aí vai. Eu vou fazer aqui pra vocês um 3 quartos. É importante aqui também você ter noção de perspectivas de desenho. Por exemplo, faz de conta que você tá desenhando um personagem que ele tá olhando pra baixo, só que ele vai ter algumas características em específico ali olhando pra baixo. Por exemplo, tem alguns que a testa fica um pouquinho... A testa não. Vai ter alguns que você vai conseguir ver melhor o olho, outros nem tanto. Tudo vai depender da perspectiva, entende? De onde você tá olhando ele. Aí é o seguinte, depois que vocês fizeram aqui esses dois riscos, você vai cortar as laterais do desenho. Aqui é o seguinte, a mesma questão da perspectiva, entende? Nesse caso, esse corte é porque tanto o rosto da gente, ser humano, quanto dos personagens de anime, eles não são redondinhos em si. Eles são um pouquinho... São meio achatados, meio lisos. Aí esse corte é justamente pra isso, pra deixar aparente essa característica. E você pode aproveitar pra poder fazer a orelha nessa parte que você tá cortando. Bom, agora que eu já fiz esses dois cortes aqui, eu vou apagar depois, né? Beleza. Apaguei. Pra fazer o queixo, aí também é uma questão de perspectiva, depende de como você tá fazendo o desenho. Vou deixar o meu aqui, mais ou menos. Mas você... Só que eu vou fazendo um risquinho aqui, porque você pode alinhar ele com essa interseção que ficou aqui, ó. Pode fazer até uma bolinha aqui, e tentar alinhar aqui, ó. Pra poder fazer o queixo, sabe? E beleza. Depois que a gente fez isso, podemos já começar a... fazer as características do nosso desenho. Eu vou desenhar bem basicão e rapidão aqui pra vocês, um UF, tá joia? Vou dar um... Um zoom aqui. Vamos lá. Você pode usar esse risco aqui, ó. Pra ser... A determinar o olho. Pode usar o risco do meio pra poder fazer um nariz. A determinar o olho pra poder fazer um nariz. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminal soul in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I'd tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live with a chase. Life is a race. I'm out of space. Let me get on my face. I got a taste. Well, the whole play. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing. No discussion. All I know is I was made for this. Paid for this. Yeah, I slaved for this. Big down and I'ma get it right. Dental sightlight. Big down and I'ma get it right. Dental sightlight. E aí, galera, é o seguinte, eu vou terminar o Oluf depois, tá? Aí eu posto depois lá no perfil pra vocês verem. Aí é o seguinte, comecem a treinar agora a fazer isso, sabe? Fazer o círculo lá, fazer o círculo e fazer esses riscos e fazer o rosto dos seus personagens em diversos ângulos. Pra você ir pegando a manha, igual eu fiz aqui mais ou menos, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, entendeu? Por exemplo, aqui esse aqui eu fiz mais ou menos olhando pra cima, esse aqui também. Só que esse aqui de frente, esse meio de lado, esse aqui olhando pra baixo, esse aqui olhando pro lado também, entendeu? Façam, treinem um pouquinho aí agora. Aí vocês vão conseguir melhorar bastante, beleza?